Amanheceu Para ir na oração Pega o lenço Bem guardado, dobrado E dentro do seu quarto Ela fala com Deus Pega a Bíblia, arpa também Fecha a porta da casa Mulher de oração Ela vai caminhando Ela vai caminhando Ela não anda, ela marcha Ela não anda, ela marcha Mesmo na prova Ela vai pra igreja Na oração Ela vai caminhando Ela vai caminhando Ela não anda, ela marcha Mesmo na prova Ela vai pra igreja Na oração Parece que vejo essa mulher Como Ana Indo à casa do Senhor Com o coração angustiado Mas crendo Colocando Deus em primeiro lugar Quando ela dobra os joelhos O céu começa a se abrir As lágrimas molham sua face Deus começa a agir Fico só imaginando Como fica o seu coração Um aperto dentro do seu peito Ela ora em todo momento O soluço embarga sua voz As lágrimas insistem em descer Devagar ela pega o lenço E enxuga os olhos Outra vez O vento soprando Ela orando Mesmo chorando Ela está confiando O milagre que tanto espera Deus vai realizar Na posição ela se colocou Ela é flecha ou chava Nas mãos do Senhor Deus não resiste A oração de um fiel E manda Resposta do céu Mulher virtuosa Em resposta das suas orações Assim diz o Senhor Filha minha Eu estou aqui Serva minha Eu não resisti Filha minha Você não vai morrer Fui eu quem permitiu Deserto pra você crescer Olha o que eu faço Com minhas mãos Sinta agora a minha unção Vai se enchendo com minha glória Mulher de Deus Recebe vitória Visito tua casa Tua família Visito tua vida E tudo que é teu Visito tua casa Tua família Visito tua vida E tudo que é teu Olha a espada Na duas mãos Mulher de Deus Recebe a unção Olha a espada Na duas mãos Mulher de Deus Recebe a unção Marcha na minha presença Mulher Eu já venci a guerra Marcha na minha presença Mulher Marcha na minha presença, mulher Eu já venci a guerra Marcha, 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 marcha Eu já venci a guerra Marcha, 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 marcha Eu já venci a guerra Marcha e adora, marcha e adora Marcha e adora, eu já venci a guerra Marcha e adora, marcha e adora Marcha e adora, eu já venci a guerra Marcha e adora, marcha e adora Marcha e adora, marcha e adora Eu já venci a guerra Marcha e adora, marcha e adora, eu já venci a guerra 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 Marcha e adora, eu já venci a guerra